Ah, olha a pausa que eu vou te dar comidinha para eles. Tá, então põe a comidinha para os peixes, é. Tá, então vamos fazer uma pausa para nós iremos lá ver os peixes agora. É, tá certo. Ah, isso é que eu quero filmar, coisa boa, coisa instrutiva, só coisa boa. Aí que é uma beleza.